Mais um encontro organizado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Desta vez, o local escolhido foi a OAB em Jundiaí, com o objetivo de ouvir mais um segmento da sociedade. De acordo com José Carlos Pires, quase 2 mil pessoas já puderam contribuir com o Plano Municipal de Segurança Pública. Nós apresentamos e ouvimos mais de 1.800 pessoas em 15 audiências públicas em bairros e mais vários segmentos da sociedade. Ainda faltam 5 audiências públicas e alguns outros segmentos da sociedade. Até aproximadamente dia 20 de junho a gente encerra o processo para poder fazer o balanço final e incorporar as contribuições dos diversos segmentos da sociedade no Plano Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Para o presidente da OAB de Jundiaí, o objetivo do encontro com os advogados é sempre, de alguma forma, encontrar soluções que ajudem a melhorar o plano exposto por José Carlos Pires. Trazer para a OAB esse plano e ser demonstrado aqui dentro da nossa casa dos advogados, eu acho que vai ser importante porque os advogados vão ter conhecimento desse plano e vão poder apresentar sugestões para que ele seja melhorado ou mesmo a gente consiga fazer com que ele entre e seja colocado em prática. Infelizmente o Estado abandonou Jundiaí, o Estado há 20 anos não colocam mais policiais, não investem na cidade de Jundiaí e a própria cidade de Jundiaí é que está tomando a frente de toda essa situação. Jundiaí já é uma das cidades mais seguras do Brasil, justamente por causa da Prefeitura, do investimento da Prefeitura na própria segurança pública. Jundiaí já é uma das cidades mais seguras do Brasil, que não fornece.